Aqui ó, perfeito, perfeito, dando tudo certo, desde que o Ghost Levaita não veio aqui me pegar, importante, feito sala de scanner, nossa, ficou demais, ficou demais, ficou demais sala de scanner, nossa ele tá quase entrando na nossa base, olha que... Salve galera, beleza pessoal, estamos de volta com o Subnaut, que esse aqui é o nosso nono episódio da segunda temporada, e hoje o dia é de corrigir alguns erros dos últimos episódios, na verdade apenas um erro, um erro bem grave que aconteceu no último episódio, mentira, no penúltimo episódio, no episódio número 7 pessoal, Eu recebi um comentário no canal me apontando esse erro, além disso um amigo meu também entrou em contato comigo falando assim, tipo, que tava meio da vida comigo porque eu tinha cometido esse erro, já vou falar o que que é, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser o seguinte, lembra que a gente pegou as árvores, as plantas no último episódio, então, vou pegar agora aqui, uma delas já tá crescida essa daqui ó, vamos pegar então aqui ó, pegar o primeiro fruto, vou pegar 3 frutos, porque eu vou comer 2, e outra eu vou plantar aqui pra já poder ter mais frutos depois, tá meio apertada a passagem ali, mas tá rolando, vamos ver, Agora eu vou tomar cuidado pra não consumir a planta, ao invés de plantar, vamos plantar aqui ó, uma plantei, plantei outra, beleza, olha só, vocês podem ver que tão crescendo aqui as duas pequenininhas, aquelas dali tão quase prontas já, tão em 94%, tá, pra poder já colher os primeiros frutos, e vou pegar mais um aqui, A gente tem que tomar muito cuidado pessoal, pra não pegar demais, porque se eu cortar demais aqui, eu mato a planta, ela some, aí eu tenho que plantar ela novamente, né, então, eu tirei já 5, 2, 3, 4 pedaços dessas daqui, acho que tá suficiente, vou comer aqui ó, nosso personagem tava com fome, ele 18, o problema é que isso daqui não dá muita comida, tá, eu vou precisar comer vários pra poder ter comida suficiente, isso tudo porque eu perdi a batata chinesa, vocês estão lembrados, né, o último episódio, Se alguém não assistiu o último episódio, o link para o último episódio vai estar na descrição do vídeo, vai aparecer, acho que aqui em cima, desse lado aqui, vai aparecer aqui em cima no vídeo, a possibilidade pra você poder assistir o último episódio, antes desse daqui, e se você não assistiu nenhum dos episódios, o link pra playlist com todos os episódios, também está na descrição do vídeo, beleza pessoal, as duas árvores estão prontas para colheita, vão tirar dois pedaços aqui no outro lado, vou tirar mais um ainda aqui, mais um aqui, quatro pedaços, ótimo, vamos consumir rapidinho, nossa, dá pouca comida, caramba, essa planta dá muita água, tá, mas ela não dá muita água, comida, mas, por enquanto, vamos deixar assim mesmo, vamos lá, eu vou falar pra vocês agora o que que eu vou corrigir, qual o erro que eu venho corrigir no começo desse episódio, no episódio número 7, pessoal, alguém deixou um comentário, tá, agora não tô lembrado do nome do nosso amigo, mas ele me disse, cara, tu deixou uma cápsula do tempo pra trás, eu sempre falo nos vídeos, falo assim, deixa um comentário, pessoal, me avisa o que que dessa vez eu deixei pra trás, né, porque eu sempre deixo alguma coisa pra trás, infelizmente, então, continue assim, deixa os comentários que a gente vai tentando nos próximos episódios e corrigindo os nossos erros, o que que foi, pessoal, ele me apontou que eu deixei uma cápsula do tempo pra trás, de fato, eu deixei, depois eu assisti o vídeo e eu pensei assim, cara, como é que eu vou deixar essa cápsula pra trás, eu passei do lado dela, do lado, tipo assim, ó, ela quase me mordeu, literalmente, então, o que eu quero fazer agora, pegar essa cápsula do tempo, o que que são cápsulas do tempo, pessoal? Quem assistiu minha primeira temporada do Subnáutica, toda ela, sabe que no final, na hora que a gente, pai, vou dar um baita spoiler agora, pode chegar no máximo aqui, enfim, no momento do jogo, a gente tem que deixar uma cápsula do tempo pra trás, tá? São de pessoas que conseguiram deixar o planeta, e elas deixam pra trás um registro, então, assim, cada pessoa que tá jogando o game, deixa eu ver se eu consigo só achar exatamente a localização que eu quero achar, não lembro exatamente onde é, vou deixar meu simófio aqui e vou descer. Então, pessoal, cada pessoa que termina o jogo, ela deixa uma cápsula do tempo que ela pode deixar itens, e uma mensagem, e até uma foto pra futuros jogadores, então, assim, cada cápsula do tempo que a gente encontra nesse jogo é uma cápsula do tempo de outra pessoa, quando alguém termina esse jogo, ele deixa uma cápsula do tempo que vai cair pra outro jogador, vocês estão entendendo? Então, eu achei uma cápsula do tempo e eu não peguei ela, vê se eu posso. Vamos ver se ela vai estar aqui no lugar novamente, a minha esperança é essa, né, que ela esteja aqui me esperando ainda. Ali ela, ó, exatamente essa daqui, ó. Então, essa cápsula do tempo, pessoal, é de um outro jogador. Vamos pegar ela, ver o que vai ter, vamos lá, vamos abrir. Vou de bola. Será que tem alguma coisa, né? Ó, pegamos a cápsula do tempo. Ó, my trustworthy friend, meu amigo de confiança. Eu tô louco pra abrir essa cápsula do tempo, vou só subir lá em cima pra poder ficar seguro, e vamos ver o que que deixaram pra gente, isso aqui é herança de alguém, pessoal. Vamos lá. Vou subir aqui no nosso... Na verdade, se eu subir aqui no simófio, eu não posso abrir a cápsula do tempo, eu posso, vamos ver. Ó, não consigo, consigo abrir aqui dentro. Consigo abrir sim, ótimo. Exatamente, vamos ver aqui, ó, cápsula do tempo, ó, vamos ver o que que deixaram pra gente. Novamente, né, o meu amigo de confiança, Trustworthy, tipo, Trustworthy é, tipo assim, de muita confiança. Olha, pô, olha que bacana, ele deixou uma imagem pra gente, tá? Eu acho muito difícil da pessoa ver essa mensagem agora, que a pessoa que deixou essa mensagem esteja vendo meu vídeo, é praticamente impossível, né? Mas, ele deixou essa foto pra gente, vamos ver o que que ele, que que ele diz aqui pra gente. My Trustworthy Friend. Foi um grande prazer estar nesse planeta. Agora eu finalmente estou indo para casa, deixando para trás o meu amado Seaglide. Essa foto é de um amigo que eu fiz chamado Hoover. Eu, eu, eu soltei ele e eu espero que ele possa encontrar uma nova casa. Pô, legal, legal, tomara que ele que o Hoover tenha encontrado uma nova casa. Bacana, pessoal, bacana. Isso estava na cápsula do tempo dele e ele deixou o Seaglide dele pra trás. Será que ele não, ele não deixou nenhum item pra mim? Deixa eu ver. Ah, tá aqui, ó, o item. Olha só, cara, ele deixou um Seaglide pra mim. Agora eu tenho dois Seaglides. Legal, legal. Sim, eu já tinha o Seaglide, então, no caso, pô, muito obrigado aí ao nosso amigo. Mas eu já tinha o Seaglide, então, né? Cara, e olha que interessante, o Seaglide dele veio com a carga. Eu não sei qual deles que é o dele, tá? Qual que é o meu, qual que é o dele, mas veio com a carga utilizada. O jogo registrou o quanto de bateria o Seaglide dele tinha. Legal. Infelizmente, eu não vou poder usar o Seaglide dele, mas eu agradeço. Depois eu vou guardar o Seaglide dele com toda certeza. Enfim, legal. A gente pode encontrar várias cápsulas do tempo no jogo, pessoal, tá? Só que a gente tem que ter a sorte de encontrar e, de preferência, tem que enxergar a cápsula do tempo, né? Não é pra passar reto por ela e não achar. Impressionante. Mas, pessoal, beleza. A primeira coisa que eu queria fazer no episódio tá feita. Eu queria corrigir esse erro. Isso é uma das coisas que eu queria fazer. A segunda coisa que eu quero fazer é o seguinte. É exatamente aqui, olha só. Eu queria voltar aqui nessa ilha. Eu não sei se eu vou conseguir ter muito sucesso com o que eu tô querendo fazer agora. Porque... Primeiro que... Que a gente tem uma limitação do nosso Seaglide. Ele só vai até 200 metros, né? Então isso é uma coisa... é um... complicador. Segundo que, então, eu vou depender da minha respiração, da minha capacidade de oxigênio, né? Beleza. Antes de fazer isso, eu vou tentar achar da batata chinesa novamente. Vamos ver se dessa vez a gente tem um pouco mais de sorte. Porque ele tá fazendo muita falta, realmente. Lembrei de quem deixou o recado me avisando que eu tinha deixado a cápsula do tempo. Foi o Lucas... Lucas Griesan, se eu não me engano. Ele deixou o recado dizendo que eu tinha deixado a cápsula do tempo pra trás, né? Valeu, Lucas! E... E tem uma dica também que o Carlos Assaf, que sempre deixa comentários aqui no nosso canal, ele falou pra mim que a batata chinesa tem na... Na base dos... Dos degase, que eu acho que é aqui. Vamos ver se tem uma batata chinesa aqui. Tem mais um negócio, olha só, exatamente. Aqui, ó, pessoal. Boa! Valeu, Carlos! Vamos pegar a batata chinesa. Dessa vez eu não vou comer. Aliás, eu vou pegar mais uma aqui. Pera um pouquinho. É, eu vou comer agora porque eu tô com fome já. Peguei três. Eu vou comer duas em meu planto. E vamos pegar também esse mela mármore aqui, ó. Beleza? Eu vou pegar dois também pra garantir. Não vai que eu erro de novo. Já vamos comer aqui um... Ah, eu peguei um mela mármore grande e um pequeno. Que legal, cara. Pô, legal. Eu vou comer esse pequeno aqui, tá? E vou comer uma batata chinesa pra poder matar a minha fome rapidinho. E... E aqui era isso, tá, pessoal? Então vamos voltar pro nosso Seaglide. Agora onde é que tá o Seaglide? Tá ali, ó. Tá bem pertinho. Eu levo mais alguma planta, de repente, que eu não tenha levado. Deixa eu ver se eu vejo alguma aqui interessante pra poder já plantá-la. Ó, isso aqui eu acho que eu não levei. Isso aqui hoje também é só... É só também decorativo, tá, pessoal? Mas eu vou levar porque eu quero fazer uma coleção das espécies do planeta no futuro, tá? Não vai ser nessa minha base aqui agora. Mas na minha próxima base, que vai ser uma base fantástica, com certeza, eu vou fazer uma coleção dos espécimes que a gente tem no planeta. Vou tentar fazer, né? Um pouco... Como é que eu vou dizer? Vou sendo um pouco ambicioso demais, talvez, né? Mas vamos tentar. Tudo isso, pessoal, me fez lembrar... Na minha primeira temporada do Subnautica, eu não lembro o nome dele agora, mas tinha um inscrito... Cara, ele deixou vários comentários no canal, tá? Se ele estiver assistindo esse vídeo agora, ele vai saber quem é, né? E ele deixava... Ele deixou em vários vídeos do mesmo Subnautica, dizendo... Pô, Guilherme! Cara, tu não presta atenção em nada! Tu não tá vendo as coisas? Tu não pega os negócios? Deixa eu passar um monte de coisa? Cara, ele deixava vários comentários assim... Eu não lembro o nome dele agora... Mas, de qualquer forma, me lembrei dele, né? Ele me dava vários puxões de orelha que eu não prestava atenção. É isso, pessoal. Infelizmente, eu tô jogando aqui e tal. Às vezes me concentro em alguma coisa e não presto atenção em outra, sabe? Então, isso acontece bastante. Por isso que eu peço a vocês que deixem um comentário me avisando dos meus erros. A segunda coisa que eu queria fazer, pessoal... Embaixo dessa ilha aqui, numa das minhas andanças, eu percebi que tinha um bioma. É um bioma que eu acho muito bacana. Não é o bioma que eu mais gosto no jogo, tá? Tem um bioma que eu gosto mais no jogo, que é um bioma que tem... Deixa eu mostrar pra vocês esse bioma aqui primeiro, né? Antes de ficar só falando. Esse bioma aqui é muito legal e tem uma coisa muito legal aqui embaixo. Então, eu resolvi o seguinte... Eu vi que era aqui e quero dar uma explorada aqui embaixo, tá? Então, é isso que eu quero fazer nesse episódio. Explorar aqui embaixo pra ver se a gente consegue alguma coisa interessante pra nossa base. Alguma blueprint nova, de repente. Eu não sei o nome desse bioma aqui, tá? Mas esse bioma aqui eu adoro, porque ele é muito bonito. Opa, limite, 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 limite. Sobe um pouquinho. Vamos botar mais aqui no centro. Vamos descer. Então, como eu ia dizendo pra vocês, eu adoro esse bioma aqui, porque ele é muito bonitão. Olha só que legal. Mas tem um outro bioma que também tem essas bolas gigantes. Só que tem essas bolas e ela tem umas bolas que parece planetas, assim, sabe? Elas são rosas, se eu não me engano, ou roxas. Cara, é muito legal aquele bioma. Eu sempre quis fazer uma base lá, mas na primeira temporada acabou que eu não fiz uma base lá. Eu fiz base em outros lugares e não fiz base lá. Eu quero ver se nessa temporada eu faço uma base nesse lugar. Olha só. Então, vamos deixar aqui a nossa... Nossa, o nosso Simoff tá com 40 de vida. Vamos só melhorar aqui o nosso Simoff rapidinho. Porque senão daqui a pouco ele explode, né? Será que ele é atacado por alguma coisa? Vamos consertar o Simoff. Eu vou explorar aqui embaixo, então, agora, pessoal. Vou tentar pegar algum item novo, alguma coisa. Esqueci o que eu ia falar pra vocês, mas enfim, vamos lá. Vamos começar a exploração. E se a gente acha alguma coisa interessante aqui. Olha que bioma bonito. Ah, lembrei o que eu ia falar. Acabei de ver. Acabei de... Quando eu tava ali no Simoff, eu percebi um pouco de... Um vapor do lado aqui, ó. Ah, não é vapor. É só um movimento. Achei que fosse uma... Uma fonte de água quente. Uma fonte de calor, né? Deus já tava pensando até onde eu ia fazer a minha base e utilizar um gerador de calor pra gente ter de fonte de energia na nova base. Vamos ver se a gente encontra alguma coisa interessante aqui. Aqui o esquema vai ser assim. Eu vou ficar explorando, explorando um pouco, volto pro Simoff pra pegar mais oxigênio. É que logo de início eu não achei nada, viu? Vamos ver aqui assim, nessa área aqui, assim, antes de descer pra esse vale. Não tem nada. Vamos só pegar um pouquinho de oxigênio. Deixa eu andar um pouquinho com o Simoff antes, porque daí eu ando com o Simoff aqui, além de ser mais rápido, eu não tenho problema de oxigênio. Na verdade, você não tem nada aqui nessa... Nessa depressão aqui, antes do... Aquele vale ali. Vai que, né? Descendo 50 metros de profundidade, isso aí dá pra descer um pouquinho, em tese. Olha, ele tem alguma coisa... Não, aqui foi onde eu vim da outra vez, né? Exatamente. Ali eu já fui, tá aberto ali, aquela porta. Tá, ok. Ali nós fomos no episódio número 7, se eu não me engano. Vamos ver se tem mais uma alguma coisa pra cá. Vê que, quando tu começa a descer... Opa, opa, opa. Cara, eu não peguei aquilo ali, ó. Quando tu começa a descer fora da profundidade, o dano que o Simoff toma é absurdo. Isso daqui, terminal de melhoria de veículos, costura na mão. Puxa, não tem isso aqui? Se eu não tiver... É, eu já tinha, exatamente, eu já tenho. Isso é uma das coisas que eu tô procurando, pessoal. Justamente, ver se eu consigo algum pedaço da Moonpool. A Moonpool é tipo uma garagem pro Simoff, tá? Bem-vindo, Capitão. Não é nem pra poder guardar o Simoff, é mais pelas tecnologias que a gente consegue pro Simoff a partir da Moonpool. Então eu tô... procurando a Moonpool, atualmente. Vê se tem alguma coisa pra cá. Algo me diz que a Moonpool vai tá pra cá, justamente porque eu encontrei esse diagrama ali, né? Vem pra cá, será? Pra esse lado aqui. Nossa, já foi no limite, droga. Eu vou subir um pouquinho aqui. Nossa, olha, olha. Cara, é muito rápido. Já tá com 70 de saúde o meu negócio aqui. Vamos descer aqui assim, ver se a gente acha alguma coisa interessante. Nossa, aqui é... Não, aqui é muito perigoso. Vou pegar esses quartos aqui. Quartos. Aqui é muito perigoso. Não vai ter nada que eu preciso, eu acho. Que barulhice. E o medo. Nossa, que barulhice. Tá perto, tá perto. Eu não consegui identificar, mas tá perto. Ah, isso aqui é um negócio muito útil, cara. Isso aqui é bem complicado de achar. Tinha de analisar já o cristal de uranita. Isso aqui só se acha em profundidades maiores mesmo, como a gente tá agora aqui. Vou pegar um já. Meu oxigênio 87. Olha esse bicho aqui. É bom eu começar a pensar em voltar pro... Oh, ali tem outro. Porque é só mais esse aqui, ó. Ele fica com dois. Mas é um número bom. Geralmente o que a gente precisa pra fazer as coisas. Vamos voltar pro Simoth aqui. Pra não ficar sem oxigênio. Eu não consegui voltar, velho. Meu Deus do céu. Olha a escuridão, olha a escuridão. Nossa, eu tô batendo na parede. Nossa, como é que eu vou sair daqui? Caraca, onde é que eu entrei? Já era. Nossa, que velho. Já era, cara. Aqui, ó. Vai dar pra subir, cara. Vai dar pra subir, se Deus quiser. Não, não vai dar, meu Deus do céu. Nossa, parei de novo. É muito escuro, é muito escuro aqui. Conseguimos, conseguimos. Beleza, vou voltar pro Smoth. Vou pegar o Rubik aqui rapidinho. É muito escuro e... Quando tu usa, por exemplo, o... Seaglide. Ah, ele tava sem lanterna, por isso também. 30 segundos. Ah, por isso. Tá. Mais oxigênio. Vamos continuar aqui programando alguma coisa. Vamos um pouquinho pra cá. Não cheguei, não cheguei no limite, não. Vou botar alguma coisa aqui assim. Porque aqui não vai ter o que eu tô precisando. Eu vou, então... O que tem ali na frente? Nossa. Que diferente que tava aquele bicho ali no... Por causa da iluminação. Ok, pessoal. Eu vou... Vamos voltar praquele lugar que a gente tava antes. Sentar explorar aquele bioma. Pra ver se a gente acha que eu preciso por lá. A nossa base tá ali. Dá pra ter nessa altura aqui, então. Vamos pra cá. Aqui é bem raso. 40 metros. Então tá tranquilo. Aqui assim. Muito escuro. Olha só se eu apagar a luz do... 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 A gente tá com 15% de energia no Simoth. Deixa eu ver se eu tenho uma bateria comigo aqui. Ah, eu tenho. Ótimo. Uma célula de energia. Ah, eu tinha que plantar essas coisas, cara. Que burro. Tudo bem, vai. Vou continuar aqui. Esqueci de plantar. Eu tinha que ter passado na base. Atenção. Maximum depth reached. Pulse damage imminent. Acho que melhor eu dar uma consertada no Simoth. Que ele tá, tipo... Pela bola 7. Ou seja, pela bola 8. Vou acertar ele aqui pra... Tudo aqui... Todo esse dano é só de eu passar da profundidade. Nossa. É por isso que eu preciso da Moon Pull. Exatamente pra poder construir, por exemplo, os upgrades... Pro Simoth, né? Os upgrades, no caso, pra ele poder descer profundidades maiores. 200 metros não é nada nesse jogo. Eu já falei isso aqui no começo da série, né? No final desse jogo... Tem momentos nesse jogo que a gente vai descer a... Acho que os 1.200 metros a gente desce. Dá pra descer mais até. Mas assim, com relação a coisas importantes do jogo, a gente desce até uns... Uns 1.200 metros, eu acho. Mais ou menos. Pra vocês terem uma ideia. Imagina 1.200 metros pra dentro desse planeta. Que loucura. É? Mas o Simoth não desce lá, porque o Simoth não vai a tanto. Vai mais, cara. Acho que vai mais. Acho que a gente tem um ponto que a gente chega a uns 1.700 metros, se eu não me engano. Eu nem lembro mais, viu? Cara, realmente não tem nada pra cá. Eu vou ter que descer no nado mesmo. Opa, olha ali, olha ali, olha ali, olha ali, olha ali. Aquilo. Apenas, o Simoth não é perigoso. Pelo dano iminente. Deixei o Simoth numa altura tranquila aqui e vamos descer, então. A ver se a gente acha alguma coisa na tanto. Tem que cuidar com os inimigos. Inventário cheio já? Ah, não. Não é possível, cara. Só porque eu não fui plantar as coisas. Mas como que eu tô atraso aqui é blueprint, então, tipo, tá de boa. Pessoal, é o seguinte, acabei de ter uma ideia brilhante, tá? Ela é brilhante mesmo, tô falando sério. Ela é muito boa a minha ideia. Eu vou construir uma base de scanner aqui, velho. Porque vai facilitar muito a minha vida se eu fizer uma base de scanner. Então eu faço a base de scanner e eu mando a base de scanner procurar as coisas que eu quero achar, entendeu? Tipo, muito mais fácil, faz muito mais sentido. E eu já aproveito e já faço aqui o início da minha nova base. Eu vou fazer uma base aqui. Então, eu vou voltar ali na nossa base. Eu vou plantar essas plantinhas e já vou pegar todos os... O que a gente precisa, todos os materiais que a gente precisa pra fazer uma base básica. Base básica. E vou construir uma sala de scanner e a gente vai achar o que a gente tem que achar, com certeza. A primeira coisa que a gente tem que fazer aqui na base é construir um novo local pra gente poder plantar as coisas. Porque os dois locais, os dois vasos que eu tenho ali estão lotados. Deixa eu guardar algumas coisas aqui no inventário pra gente abrir o espaço e pegar quatro pedaços de titânio. Então, aqui é quatro pedaços de titânio. Perfeito, já dá pra fazer o plantador. Vou fazer bem do lado ali. Essa sala aqui tá meio apertada, tá meio caótica pra caminhar aqui dentro. Mas vai ter que ser, por enquanto, a gente tá com espaço limitado. E agora que eu quero fazer uma nova base, né? Não vale a pena eu investir mais aqui. Onde é que tá? Tá aqui, ó. Canteira interior. Eu tô com dificuldade de botar aqui, ó. Vai ser... Aqui assim. Ok, canteira interior construído. E vamos colocar então as plantas agora aqui sem consumir. Só trocar o container, cara. Que vergonha no último episódio, hein? Foi tenso, cara. Duas batidas chinesas e um mela mármore. Ok. Fiz tanta bobagem naquele episódio que no final das contas, na hora de editar o vídeo, eu pensei comigo, cara, como é que eu vou fazer? Eu vou ter que editar bem rapidinho, bem curtinho e ter que rir de mim mesmo, né? Porque a quantidade de besteira que eu fiz, olha... Pelo amor de Deus. Vamos pegar mais um pedaço de... Desse negócio aqui. Eu vou pegar só um dele pra não estressar demais aquela planta ali. Agora eu vou pegar dessas duas aqui mais um pouco. E... Ok, inventário cheio já. Vamos comer tudo. Perfeito. Deu uma recuperada ali, tá tranquilo. E agora vamos então pegar todos... Eu vou olhar, pessoal, tudo que a gente precisa pra... Pra poder fazer. A sala scanner, uma salinha básica, uma fonte de energia... Ah, ali é bem fundo, cara. Energia solar não vai funcionar. Então eu não vi nenhuma fonte de calor ali por perto, tá? Se bem que eu poderia procurar uma fonte de calor. Não sei como eu vou fazer agora, mas eu... Primeiramente eu vou pensar, eu acho que na possibilidade de um bioreator. Porque plantas ali tem, tá? E depois a gente pensa na possibilidade de uma base com energia de calor. Então eu preciso levar materiais pra fazer uma sala básica, uma sala de scanner e um bioreator. Eu vou olhar tudo isso, eu vou botar no inventário. E a gente vai pra lá. Primeira coisa que eu vou fazer, pessoal, vai ser trocar a célula de energia aqui do nosso Simoff. Porque eu não posso ficar sem energia, sem o meu veículo no meio da nossa aventura, né? Então eu vou trocar aqui a célula de energia. Peguei a célula de energia vazia. Vamos guardar aqui na nossa base. A segunda coisa importante a ser feita é deixar o meu inventário o mais enxuto possível. Então eu vou levar só o que eu preciso muito, que é a água e comida. Um negocinho de vida aqui. Essa tábua roxa eu vou levar, porque vai que a gente encontra uma base alienígena pra entrar e eu preciso dela. Isso já aconteceu várias vezes, então é bom andar com ela no inventário, afinal ela ocupa só um espaço. As minhas ferramentas, uma bateria e esse titânio, esse quartzo, tô deixando aqui já porque eu sei que vou precisar. Porque agora mesmo que eu vou ver o que realmente eu preciso pra construir toda essa base. Como forma de facilitar a minha vida, eu tô utilizando aquele mod que eu já mostrei pra vocês, tem o vídeo dos mods, enfim, vocês sabem, que eu coloco as receitas, as coisas que eu preciso fazer ali do lado direito em cima, vocês estão vendo ali em cima, todas as receitas ali, todos os itens que eu vou precisar pra poder fazer as coisas. Então o que eu peguei ali? Sala de scanner, uma entrada, um cilindro simples de corredor de base, a entrada pra ele naturalmente, uma melhoria pra aumentar o alcance da sala de scanner e o brilho reator. Eu preciso de todos aqueles itens ali, então agora fica muito mais fácil, eu posso procurar exatamente por aqueles itens, é só colocar tudo isso no inventário e sair. Beleza, pessoal, estamos prontos pra sair, acabei de me alimentar, eu só notei uma coisa, eu notei que o mela mármore, se eu pego ele, eu tiro ele aqui do plantador e eu fico sem mais nenhum. Eu não sei se tem alguma forma de plantar vários, como é que isso aqui funciona, pra poder multiplicar, no caso assim, assim como funciona, por exemplo, com a batata chinesa, ou então a árvore bulbo, que a gente consegue sempre ter mais, não sei se tem essa possibilidade, se alguém souber, deixa um comentário me ensinando. E pessoal, eu já peguei todos os itens, vocês podem ver, vou deixar aqui na superfície pra vocês poderem enxergar bem, deixa eu ver aqui assim, olha só, peguei todos os itens, vocês podem ver ali do lado, tem toda a listagem, tem alguns itens que estão em duplicidade, então a gente tem que contar duas vezes, por exemplo, olha o titânio, o titânio tem no primeiro, tem no segundo, no terceiro, a gente tem que somar, no caso 5, mais 2, mais 2, enfim, tem que ver, tem outros ali também, no caso do titânio, por exemplo, eu precisei de 12, então eu tô com 12 titânios, enfim, tudo que eu preciso de cobre, vocês podem ver o meu inventário aqui, tá tudo bem certinho, e no final das contas, sobrou espaço. Como sobrou espaço, eu resolvi fazer também, a melhoria de velocidade da sala de scanner, então eu vou fazer, duas melhorias, pra aumentar o alcance, e uma pra velocidade. É porque eu só não faço mais, pra melhorar o alcance, porque eu não tinha mais magnetite, e eu não tô afim de buscar magnetite, lá na caverna agora, estamos com pressa, eu quero fazer logo essa base, então eu tinha só duas, é o que a gente vai poder fazer. Antes de sair só, eu acabei de lembrar, que eu tenho a possibilidade, de fazer a nadadeira melhorada, eu peguei isso aqui, nos últimos vídeos, eu não lembro se foi no 8, ou no 7, eu acredito que foi no episódio 7, a nadadeira melhorada, a nadadeira, que é, o que que tá faltando, será? Ah, tá faltando um silicone, tá brincando comigo que eu não tenha, sério mesmo, tá brincando, não, não é possível, eu achava que eu tinha já dois, vamos ver se eu tenho, vamos torcer pra que eu tenha, senão eu vou sair mesmo, o que vai fazer falta, eu deveria ter, silicone, cadê você? Não é possível que eu não tenha silicone, não tem mais silicone pessoal, só tem um, então eu já vou guardar esse daqui, que eu não vou usar, né? Nossa, que brincadeira, cara, eu não vou buscar silicone agora, paciência, ficamos sem a nadadeira, vamos sair pessoal então, tá tudo pronto, beleza, eu vou tirar da tela aquilo dali, aliás, não vou tirar não, porque eu vou acompanhando, enquanto a gente, a gente tá construindo, porque pode ser que eu tenha calculado, alguma coisa errada, daí eu vou ver se eu calculei, vai faltar ali, tá? Vamos torcer pra que nada fique vermelho ali do lado, beleza pessoal, então tá, vou pegar aqui o nosso Simoff, eu tô alimentado, tô com o Zic, tudo certo, tem espaço alimentário, perfeito, vamos novamente então, pra aquela região, construir a nossa mini base, assim, vai ser uma base bem pequenininha, com uma sala de scanner, pra que a gente consiga achar mais itens, tá? Eu acho que ali deve ter coisa, muita coisa diferente, então uma sala de scanner ali, cara, vai ser demais, vai ser demais mesmo, falando sério, vai ser demais, deixa eu até olhar um negócio, rapidinho, só pra uma questão de organização aqui, nossa, uhum, olha só, isso aqui é também o mod, viu pessoal, isso aqui é o mod do mapa do jogo, tá? Isso aqui é meio roubado, eu sou meio contra isso aqui, mas eu acho bacana, ao mesmo tempo, eu sempre tenho dúvidas, se eu vou usar ou não vou usar, afinal das contas, eu estou utilizando esse mod, esse mod então, ele faz o mapa do jogo, tá? O que que eu vim olhar agora aqui? Isso aqui, é o raio de alcance da nossa sala de scanner atual, queria ver se ela não tava invadindo aquele espaço lá, não tá, perfeito, ótimo, eu vou construir o máximo que der pra esse lado aqui, ó, por quê? Pra não cruzar com esse alcance aqui, pra que eu tenha alcances independentes, eu não confundo as coisas, eu quero procurar novidade, então, eu vou tentar levar o máximo possível pra cá, dá pra levar até aqui assim, vamos lá, levar até ali, e fazer a sala de scanner naquele ponto ali, vamos descer um pouquinho, pra gente enxerga alguma coisa já, né? Antes que a gente passe do limite do nosso sub, né, pra não quebrar ele mais, ele já tá com a saúde em 70, vocês não estão enxergando a saúde, porque a minha câmera tá exatamente em cima da saúde, mas ela tá em 70, tá, pessoal? Informo vocês, e... antes, antes de, 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 tem uma luz lá, eu já peguei, antes de seguir pra lá, eu queria só dar uma última olhada aqui nesse buraco, opa, opa, quase passei no limite, dá uma última olhada aqui embaixo, pessoal, será que eu deixei alguma coisa, da última vez eu já deixei a... olha aqui, um braço de Pro, ó, não, mas isso aqui eu já tenho, acho, esse braço de torpedo, de qualquer forma, vamos analisar, vamos ver, da última vez eu deixei uma cápsula do tempo, então, opa, peguei mais titânico, isso não é bom, porque meu inventário tá cheio, ó, bolsa de gel, isso que é um negócio que vai ser bem importante no futuro, por enquanto não é, eu não vou pegar ainda, mas já vou analisar, ok, vamos pegar nossa mantela, então rapidinho, pra ver se a gente acha mais, opa, o que ele tem pra analisar aqui? ele tinha alguma coisa, isso aqui, isso aqui eu já tenho, vários peixes diferentões, eu não analisei esse peixe ainda, não é possível, vamos analisar ele então, o tal do peteca, parece uma peteca mesmo, legal, analisamos, descer mais um pouquinho aqui, na verdade eu queria descer até que é um fundão, sabe, pra ver se tinha alguma coisa interessante aqui, ok, ok, nós temos o meu oxigênio já tá bem limitado, então, né, cuidar, vamos chegar em 50, meu oxigênio e vamos voltar, opa, opa, outra cápsula do tempo, não é possível, outra pessoal, aqui é point pelo jeito, cuidado com a cápsula do tempo, que eu ganhei, eu ganhei, apareceu pra mim já, vamos voltar ali pro Minisul, pegar o oxigênio, eu ganhei um nutrient block, que é muito bom, muito obrigado já, quem quer que seja, e ganhei também duas águas, acho que foi isso, vamos olhar agora aqui, meu inventário, ó, ganhei várias águas e um nutrient block, legal, ó, aqui o nutrient block, dá 75 de alimento, isso aqui é muito bom, vamos olhar a mensagem da pessoa, né, tá aqui ó, a segunda que eu pego é essa daqui ó, o nome da mensagem é, para você que ainda está aí fora, dois pontinhos, dois no caso, mas é como se fossem três, edicências, vamos ver a foto dele, pô, tem a foto da Proulsuit, legal, vamos ler a mensagem dele agora, para você que ainda está por aí, no planeta 45, 46B, eu estava por aí, na mesma posição, que você está exatamente agora, na verdade isso é discutível, tá, porque eu acho que a cápsula do tempo, ela cai em outra posição, mas eu não tenho certeza, e sim, eu sei, como foi difícil no começo, mas acredite, acredite em mim, você vai se acostumar, e as coisas vão começar a melhorar, e melhorar, apenas tente, se misturar, com esse novo mundo, bom conselho, Subnáutica é fantástico, para quem ainda não tem o jogo, não jogou, baita game, vocês estão vendo a série aqui, baita jogo, eu estou tentando escapar desse planeta, por dois anos, e finalmente consegui, depois desses dois anos, eu gostaria de ter ficado, amigo, eu sei o que você está falando, eu senti a mesma coisa, quando eu terminei a primeira temporada, do Subnáutica, mas está na hora, de voltar ao planeta Terra, e eu estou, eu tenho muita certeza, de que eu vou visitar, esse planeta novamente, eu também estamos aqui novamente, cara, temos isso em comum, a impressão que eu tenho, que essa é a minha mensagem, mas não é a minha mensagem, eu poderia escrever a mesma coisa, mas não é, vamos continuar então aqui, até aqui, apenas algumas coisas, me ajudaram a sobreviver, nesse planeta, e eu vou dá-las para você, para que ajude você, a sobreviver, até que chegue, o momento certo, de escapar, fique seguro, stay safe, valeu cara, gostei, gostei dessa cápsula do tempo, o legal das cápsulas do tempo, é isso né, é muito legal, podem ter mensagens, muito bonitas né, eu lembro quando eu fiz, a minha cápsula do tempo, no final do episódio, da primeira temporada, no episódio 36, que também foi bem emocionante, para mim, então a gente pode ter, mensagens bem legais, vamos descer mais uma vez ali, só mais uma hein, vai que a gente achar, outra cápsula do tempo, duvido né, mas, vai que a gente achar, alguma coisa, alguma outra coisa interessante, então vamos descer mais uma vez, aqui rapidinho pessoal, vamos entrar nessa caverna aqui, e não morrer nela, vamos ver o que a gente acha né, vai que, vai que tem coisas boas, dessa vez eu enxerguei, a cápsula do tempo viu, nem eu acredito, aqui tem ali em cima, não, aqui está desse lado, aqui eu não gosto desse lado, não gosto aqui, aqui não vai ter cápsula do tempo, talvez tem, mas eu não vou procurar, vou voltar para o outro lado, tem uns ovos aqui embaixo, uns ovos azuis, eu não estou pegando nenhum ovo, por enquanto tá pessoal, porque eu só vou pegar o ovo, depois que eu já tiver, a blueprint do aquário, mas a gente pega a blueprint do aquário, e que a gente pode colocar esses ovos, e os ovos eles, o ovo choca né, dá para dizer que choca, eles choca, e a gente tem esses peixes em casa daí viu, muito bacana, então eu até pegar essa blueprint do aquário, eu não vou pegar nenhum ovo, opa, opa, ah não, não é uma, não é uma cápsula do tempo, legal, legal, só tem isso aqui mesmo, tá bom subir de novo né, beleza pessoal, agora eu tenho que me lembrar, para que lado que fica a ilha né, poderia olhar no mapa, mas só subindo aqui em cima, já vai ser suficiente para a gente, se bem que, só um pouquinho, é mais só se olhar no mapa né, vamos lá, está bem na nossa frente, ok perfeito, porque até subir lá em cima, eu gosto de andar sempre por baixo, para poder ir visualizando a superfície, ver se a gente enxerga alguma coisa né, eu irei ter que subir, depois descer de novo, então, vale a pena, sempre de olho bem aberto, para ver se enxerga alguma coisa, olha aqui, aqui a gente já consegue ver os primeiros, resquícios do bioma né, essas bolotas aí, o ponto está bem mais claro aqui, deve ter claro, está a dia agora, 188 metros, a gente está quase no limite, onde é que eu podia fazer a minha base, deixa eu olhar no mapa, antes para ver, duas coisas, primeiro que eu passei do limite, então podia dar problema, e segundo que eu ouvi o barulho de um Warper, Warper são uns, opa, outro, é um perigo esse bicho, é um perigo, tem que cuidar, tá, ele pode fazer um estrago grande com a gente, deixa eu dar uma olhadinha no mapa, rapidinho, apenas para, nossa, bem na minha frente, foge, 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 esse bicho ele consegue, vocês viram que ele tem um teletransporte né, ele consegue me tirar de dentro do Simoff e me matar, entendeu, então esse bicho é poderoso, tá ali ele ó, aqui assim pessoal já tá interessante ó, eu já passei com certeza, ó, tô bem longe, aqui assim é um ponto legal para a gente fazer a nossa base, então faz o seguinte, eu vou deixar o Simoff aqui paradinho para poder pegar oxigênio sempre, vou baixar até o máximo que der, aqui ó, vou deixar aqui, tá, ele tá no limite, ele tá seguro e vamos, ó, meu Deus, tem um, um Ghost Leviathan ali na frente que bacana, mas minha base vai ficar chique pra caramba, do lado do Ghost Leviathan, que legal, e eu vou descer agora aqui então, na marra mesmo, vamos fazer, vamos escolher um lugar, vamos fazer a nossa base, xarope essa base hein, cara, do lado do, nossa, ele vai me atacar, o que é isso aqui, só para analisar, vamos analisar, nossa, que medo, só um pouquinho, só um pouquinho, tô com muito medo, tô meio paralisado, ele tá vindo aqui, não, ele não tá vindo, ele não me viu, ele não me viu, fragmento da Mumpu, é o que eu preciso, é a garagem do Simoff, falta um pedaço só, excelente, excelente, muito bom, não vou pegar nada, caralho, aqui assim, isso é legal a base, se eu fizesse tipo assim, porque eu vou fazer uma sala de scanner, se eu fizesse a sala de scanner, tipo aqui assim, vamos ver, nossa, que isso, que susto, pouco oxigênio não, vai lá, vai dar, vai dar, vai dar, vou fazer a sala de scanner aqui, então, primeira coisa, vai dar a sala de scanner, pessoal, tô nervoso, uma coisa importante, muito importante pra mim, é o visual da base, será que a sala de scanner faz pezinho, acho que ela não faz pezinho, então não vale ver eu não fazer aqui não, então vou fazer o meu corredor normalzinho primeiro, comendo, beleza, perfeito, nossa senhora, o erro que eu cometi, pessoal, eu cometi um erro muito grave, muito grave, muito grave, deixa eu subir de novo pro nosso Simoff, senão eu vou ficar sem oxigênio, meu Deus do céu, cometi um erro muito grave, pessoal, porque eu contabilizei fazer, uma, bioreator, só que eu esqueci de contabilizar o espaço, pra colocar esse bioreator, porque eu não posso colocar esse bioreator, em um corredor, como aquele ali, e nem na sala de scanner, eu preciso fazer uma sala de, multipropósito, só que eu não peguei material, pra fazer a sala de multipropósito, gênio, isso aí, não, isso aí é inadmissível, tudo bem, sem problema, não vou entrar em desespero, eu vou seguir com os planos originais, mas vai ficar sem energia base, aí eu volto na base, na minha base anterior, pego uma titana e faço, essa sala, deixo um beacon aqui, pra eu poder encontrar, depois esse lugar, tá perfeito, tá, fica tranquilo, a gente vai fazer tudo isso, vai dar tudo certo, relaxa, vamos lá, segue a construção, olha onde tá o bicho, cara, sério, meu Deus, vai ser demais, do lado da minha base, vai ser demais, cara, me deu um calafrio agora, que medo, vamos continuar com a nossa construção, espero que ele não me veja, vamos se incomodar com a nossa base, a gente vai ser vizinho de um Ghost Leviathan, que bacana, a escotilha vai ficar desse lado, naturalmente, eu não vou ter que virar lá, pra encontrar com o Ghost Leviathan, escotilha feita, agora é só fazer a sala de scanner, vai, sala de scanner, cadê, olha, eu preciso fazer isso aqui, só que vai faltar titânio, para as outras coisas, pessoal, se eu fizer, aqui, perfeito, perfeito, dando tudo certo, vejo que o Ghost Leviathan, não vem aqui me pegar, importante, feito, sala de scanner, nossa, ficou demais, ficou demais, ficou demais, sala de scanner, eu acho que a minha base, ele não ataca, viu, então, eu fico feliz, tá, eu não vou conseguir fazer oxigênio aqui, vocês já viram, nossa, o militar, vocês viram, ele não pode, nossa, ele está quase entrando na nossa base, ele não entra, ele não entra, ele não entra, é só bug, é só bug, espera, a sala de scanner, claro, a sala de scanner não está funcionando, e eu não posso nem fabricar nada, droga, por quê? porque eu não tenho oxigênio, eu estou sufocando aqui dentro, então, eu preciso voltar rápido, para o nosso, nosso Simoth, que beleza, volta rápido, cadê o Simoth, tá aqui, desde que ele não bata no nosso Simoth, eu estou feliz, deixa eu ficar, ficando no Simoth, deixa eu pensar agora, pensar o que que falta, vou pensar o que falta, eu fazer, droga, eu não consigo ver minhas receitas, eu tenho que sair do Simoth, para as receitas, ok, sala de scanner eu já fiz, entrada eu já fiz, corredor eu já fiz, as outras coisas eu tenho tudo aqui para mim, beleza, tá, e aquelas coisas eu não posso fazer, enquanto não tiver energia, então, obrigatoriamente, eu preciso voltar lá na nossa base, e pegar, material para fazer a sala multiuso, tá, só que, se eu sair daqui, assim, tipo, muito louco, eu não vou encontrar essa base nunca mais, então, por isso, eu vou deixar um beacon aqui, pessoal, tá, você vê que as minhas câmeras já estão ali, é só encontrar as câmeras, câmera 13 e 4, beleza, vou voltar então aqui para o nosso Simoth, e lá pegar o material necessário, para fazer a sala multiuso, que é lá, e, feito, feito, demais, cara, a gente vai ser vizinho, de um ghost, Leviathan, nossa, eu não podia imaginar começo melhor, para essa série de subnáutica, sabe mesmo, eu ainda consegui pegar, um pedaço da Moon Pool, ou seja, falta só um pedacinho para fazer Moon Pool, eu estou sentindo que a nossa Moon Pool, vai ser ali embaixo, não, problema, não vai ser ali embaixo, não, não viaja, Guilherme, não vai ser ali embaixo, porque eu não, eu não vou conseguir descer, com o nosso marido, está ali embaixo, por causa da pressão, mas tudo bem, eu vou passar a Moon Pool em outro lugar, para a gente poder construir, os upgrades do Simoth, e depois a gente, depois a gente, faz lá embaixo um pouco, enfim, sei lá também, a gente vê depois, ok, estamos chegando na base, agora é só pegar o material, que eu nem lembro qual é que é, mas a gente olha rapidinho, o que a gente precisa, deixa eu ver aqui, já vejo diretamente aqui no multipurpose, seis titânios, cara, beleza, vou só pegar aqui então, aproveitar para fazer uma boquinha aqui já, né, o nosso personagem, nunca vi uma coisa igual, cara, como come esse cara, está sempre com fome esse cara, também, né, passar nadando o dia inteiro, nadar da fome mesmo, agora um recado que eu esqueci de dar no começo desse vídeo, pessoal, se você está conosco até agora, está aqui acompanhando o vídeo até esse momento, não esquece de deixar o positivo, o velho like nesse vídeo, isso ajuda muito o vídeo e o canal, e se você quiser ajudar ainda mais, você compartilha esse vídeo com seus amigos, compartilha o meu canal aqui, que daí isso aí, pô, isso ajuda realmente muito, muito mesmo, quem puder fazer isso, muito obrigado, e também muito obrigado ao pessoal que sempre deixa comentários, é um grande abraço a todos vocês, eu leio todos os comentários, de responder o máximo possível, vocês sabem, então, um grande abraço para vocês, pessoal, vamos seguir aqui, por sorte, mesmo sem energia, as nossas câmeras já estão funcionando, então elas ficaram marcadas aqui no nosso, na nossa tela, para poder encontrar a nossa nova base, mas eu não estou enxergando nada, cara, é muito, muito, muito escuro, nesse bioma já começa a ficar um pouco mais claro, cara, pior que eu fiz, a gente fez a, pior que a nossa base, e o legal da nossa base, é que ela está, está construída super adiante aqui nesse bioma, então, tipo, sensacional, sensacional, ainda vou ter divizinho um Ghost Leviathan, velho, o que eu podia querer mais? 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 cuidar pessoal, nossa senhora, tomando dano aqui direto, 50% de saúde já do nosso imóf, eu vou inclusive consertar ele aqui rapidinho, tá, o Ghost Leviathan ali, ó, isso é um Ghost Leviathan ou um Ghost Leviathan juvenil? tem um Ghost Leviathan juvenil também, viu pessoal, mas ele já é assustador, ele é grande já, ele é bem assustador já, já é bem perigoso, tá ok, o SimWolf está com 90%, 100% agora eu acho, não, ele é bugado, não está consertando aqui direito, cara, eu, nossa, agora que eu me dei conta, eu deixei, eu deixei ele abaixo, claro, ele estava tomando dano o tempo inteiro, eu deixei ele muito fundo, cara, que música é essa, para que o Ghost Leviathan vem aí, meu Deus, que medo, não, não, ele sumiu, sumiu, está lá ele, nossa, que susto, sério, não me assusta jogo, não me assusta, vou acertar ele aqui, não, eu vou consertando ele antes, ele tomando dano, claro, estava no fundo, agora sim pessoal, agora eu vou fazer uma sala de multi-purpose, nossa, agora que eu me dei conta, eu vou ter que desfazer a nossa, vai dar certo, fica tranquilo, mas eu vou ter que desfazer aqui a nossa entrada, olha ali, olha ali o bicho, ele vem aqui, ele vem aqui, droga, droga, ele vem aqui, calma, calma, eu vou fugir aqui, segura as pontas, tá, agora eu vou fazer, olha o grito, nossa, não, 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 aqui tu não pega, aqui tu não pega, nem pensado, aqui tu não pega, olha o bicho, cara, ele está me perseguindo, ele não gostou de ter um vizinho, um novo vizinho, pelo jeito, tá, meu Deus, que medo, aqui é muito perigoso, vamos lá, cara, construído do lado do Ghost Levator, eu sou demais, sério, sério, lá vem ele de novo, meu Deus, não, não vem não, não vem não, isso, boa, ok pessoal, muito legal, agora eu vou construir uma entrada, vai ficar meio tosca, tá, porque vai ter que ser aqui do lado, tudo bem, não tem problema, entra, 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 60 de oxigênio, a coisa está feia, tá, eu não sei como é que eu vou fazer, primeira coisa agora aqui, vai lá, vai lá, cadê, 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 nossa, eu vou morrer sem oxigênio, desse jeito, vamos construir aqui o bioreator, só que agora eu preciso arrumar alguma coisa de matéria, para colocar aqui dentro, e ele, volta correndo para o Simoth agora, e, matéria para poder gerar energia, tá pessoal, sem matéria orgânica ele não gera energia, então, eu preciso entrar no Simoth, pegar o oxigênio, peguei o oxigênio, e pegar alguma planta ali embaixo agora, vamos lá, rápido aqui, pegar alguma planta, algum pedaço, ou um peixe, sei lá, pegar esse peixe aqui, peguei um peixe, pegar mais, pegar mais, porque esse é pouco, dá para cortar isso aqui, será? não, ô droga, pegar mais um peixe aqui, vai, vem cá, Pepper, vem com o pai aqui, ai meu Deus, nossa senhora, que olé, peguei mais um, pegar esse aqui, isso é legal, às vezes para pegar o ghost levato, botar ali no meu bi-reator, sem energia para sempre, nunca mais vai faltar energia, imagina, isso é demais, pegar mais esse aqui, pegar vários peixes, botar o máximo de peixe que dei ali, para a gente não ficar, não ficar sem energia, até porque a sala de escândalo, gasta energia para caramba, vou falar para vocês, analisar isso aqui, já rapidinho, casulo ancorado, juro para vocês, juro para o Deus, que eu não sabia que tinha um ghost levato nessa parte aqui, viu, pega isso aqui, pega isso aqui, pega isso aqui, ai, ai, sai, 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 me matou, ele me matou, ele me matou, ele deu só uma, ele deu só uma, ele me matou só uma, caraca, velho, voltei para a minha base, nossa, pelo menos eu fiquei aqui, pelo menos eu fiquei aqui, filho da mãe, cara, eu devo ter perdido um monte de itens, será que não? eu estava sem nada dela, por isso que eu estava lendo, meu Deus do céu, cara, vou botar um negócio aqui, cadê meus peixes? ele tirou, não, um peixe ficou, ó, botei um peixe, não vai dar energia para nada, tá, que susto, velho, que susto, talvez a gente consegue produzir alguma coisa, que antes que a energia acabe, a energia já vai acabar, pessoal, porque, porque, um peixinho só não faz nada de energia, nossa senhora, cara, nossa, esse episódio está demais, pelo amor de Deus, que emoção, ó, pelo menos as coisas, para eu fazer os itens, eu não perdi, tá, show, consegui fazer as três coisas aqui, vamos colocar aqui, já, já vou colocar aqui na sala de scanner, ó, uma melhoria de velocidade, e dois de alcance, foi o que eu podia fazer agora, poderia fazer mais, mas é que eu não tinha os itens necessários, perfeito, pessoal, consegui fazer tudo, nossa base está aqui, só faltou um vidro bonito, para poder enxergar o, cara, eu não vou ter coisa para fazer o vidro, eu acho, isso é que eu tenho, eu não vou ter coisa para fazer, eu não tenho vidro, eu acho, que pena, cara, eu achei que eu ia poder enxergar aqui, o nosso vizinho, esse eu posso, quando está fazendo, para o vidro não vai ter, quer ver, ah, eu não tenho vidro, eu tenho quartos, eu tenho dois quartos, mas eu não vou ter coisa para fazer o fabricador, cara, eu não acredito, fabricador eu não vou ter, para poder fazer vidro, né, se eu tivesse coisa para fazer o fabricador, eu faria o vidro, nossa, não vou ter, nossa, eu vou ficar sem vidro, eu não acredito, tudo bem, não era objetivo no momento, eu fui moscão e não peguei as coisas para poder fazer a nossa janela aqui, e poder enxergar o Ghost Levator de camarote, tranquilo, tá, nossa, rendeu esse peixe, olha, eu estou com 54 pontos de energia, vamos pegar mais uns peixes rapidinho ali embaixo, sem morrer para o Ghost Levator dessa vez, pelo amor de Deus, onde é que eu morri exatamente, se eu descobrisse onde eu morri, eu poderia pegar os itens, mas, não vai ter que ter, vamos pegar mais um peixe aqui, pegar mais um, o que que tem aqui, vamos ver, pobre, pobre é bom, olha lá o filho da mãe, nem quero mais papo com ele, cara, ele realmente ficou chateado de eu vir morar do lado dele, quase com vizinhança dessas, olha aqui, olha aqui de novo, de novo, de novo, foge, 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 ele dá uns arrasante animal, eu acho que ele consegue, ele consegue se mexer mais rápido que o Reaper, viu, o Reaper Leviathan, velho, porque o Reaper Leviathan não tem tanta agilidade assim, essa vizinhança aqui é um perigo, ele tá muito mal habitado essa vizinhança aqui, brincadeira, cara, olha, deixa eu contar, eu vou contar pra vocês um negócio, pegar umas plantas aqui rapidinho, o que vai dar, quer ver, ó, nossa, vai ter muita energia na minha base agora, cara, que legal aqui embaixo, eu podia ter feito aqui embaixo minha base também, tudo bem, mas se eu fizesse aqui embaixo, não ia ter o Ghost Leviathan de vizinho, né, então, valeu a pena, né, vamos lá, vamos colocar então as coisas na sala de scanner, na energia, e mandar procurar, o que eu quero procurar na sala de scanner, vamos lá, aqui entrar nessa base, sucesso essa base, só falta uma janela pra poder enxergar o vizinho, de resto, sucesso, vamos botar mais coisa aqui, o peixe tá lá ainda produzindo, show, vamos colocar as sementes aqui, vou colocar também esses peixes, o Pepper, bem legal, um monte de coisa, essa bolsa de gel também, agora vai produzir muita energia, nossa base tá tranquila, tá, por enquanto, vamos começar então aqui as nossas pesquisas, o que vai ter de bom? vamos ver aí pessoal, tem destroços, tem fragmento, caraca, velho, não tem tanta coisa assim, viu, meio decepcionado, mas tudo bem, vamos lá, não, não decepcionado não, banco de dados, isso aqui é muito bom, o que eu vou mandar procurar? fragmento, aqui perto só deve ter fragmento top, velho, vocês estão entendendo, só tem fragmento top, vamos usar a nossa câmera rapidinho aqui, para dar uma pesquisada em volta aqui, câmera quadra, essa aqui que está com a gente, e aí, olha ali o cara, vamos observar o Ghost Leviathan aqui de perto, você nunca tinha reparado, ele tem umas patinhas ali na frente, está vendo ali, que loucura, que loucura cara, enfim, mas tudo bem, esquece ele, vai, ó, já achou uns fragmentos ali, legal, vamos até esses fragmentos, porque eu já vou olhar o fragmento que eu quero, e eu já vou nele depois buscar, a vantagem de pegar a câmera é que a gente está totalmente seguro aqui, né pessoal, então, não tem erro, não tem mais problema, vamos ver aqui, o que tem aqui, ah, isso aqui é coisa da Cyclops, eu já devo ter essa parte aqui, viu, de qualquer forma é interessante, tá, quer saber, eu acho que eu vou, o que tem aqui, mais parte da Cyclops, ele tem uns warpers, olha ali os warpers, né, para vocês observarem, vamos chegar perto de um warper aqui, para observar ele, espero que ele não ataque a minha câmera, é bonitinho, hein, nossa, mas até é bonitinho, cara, sai fora, vamos lá, ele achou uns fragmentos novos agora, tá, aqueles ali eu já olhei, eu acho, achou uns mais para lá, vamos dar uma olhadinha, ih, está chegando no limite da minha câmera, pessoal, ela está perdendo o sinal, tá, não é legal isso, opa, aqui é um fragmento diferente, ó, tá, seguinte, vamos voltar, eu vou levar essa câmera de volta, lá para a base, só para, enfim, eu posso deixar ela aqui assim também, será que tem risco deixar ela aqui? Vou deixar ela aqui assim mesmo, vou deixar ela aqui, o que eu vou fazer agora vai ser o seguinte, como eu sou capaz de tirar as câmeras daqui, eu vou deixar já um sinalizador aqui para a gente, olha como é que está o nosso raio de ação, tá legal, comparado com o outro ali, o outro está maior, porque tem uma peça a mais de aumento do alcance, o que ele achou aqui? Ah, está aqui a câmera quadra, a câmera quadra, exato, perfeito, tá, então tá pessoal, deixei a câmera lá mesmo, eu vou agora então, alimentar a primeira coisa, porque o nosso personagem está com um pouco de fome ali, vou comer uma barra de nutrientes, que o cara da Capsula do Tempo deu para a gente, muito obrigado, a galera está boa ainda, não estava podre, já vou tomar uma aguinha aqui, show, vamos atrás desses fragmentos agora, ou não, ou não, pensando bem, tipo, eu podia fazer, é, ou não pessoal, acho que eu vou encerrar esse episódio por aqui, ele está com uma duração legal já, isso fica para o próximo episódio, então, espero que você tenha gostado, se você gostou, não esquece de deixar o like, se você ainda não conhecia a série, não conhecia o canal, o link para a playlist da série com todos os episódios, está na descrição do vídeo, se você ainda não conhecia o canal, já se inscreve, quando se inscrever, isso vale para quem está inscrito também, verifica se o sininho está ativado, pessoal, do lado do botão de inscrição, tem um sininho, ativa o sininho, para poder receber as notificações de todos os vídeos, assim que eles são lançados, beleza? Era isso, não esquece de deixar um comentário, que a gente vai trocar nossas figurinhas, através dos comentários, muito obrigado, um grande abraço e até a próxima!